E aí, E aí! Joel! Atrás de você! O quê? Ele! A garante é de nada! A merda! A merda! Joel! Vamos! Levante-a! Me abrace! Isso, vamos! Eu juro que quando eu tirar você dessa, você vai cantar pra mim. Espera aqui. Eu vou abrir a porta. Vamos! Nossa, que droga! Vamos! Vai! Pegue o cavalo! Consegue subir? Vai! Eu acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Eu! Não, não. Isso não vai durar muito. Você só vai assustá-lo. Onde você foi? 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 Parado. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Esse tiro foi horrível. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Vamos, Ellie. Tu peguei. Droga. Vamos, Ellie. Merda. Vamos, Ellie. Aí está você. Vamos, Ellie. Oh, God. 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 Oh. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. O que é esse lugar? Ah, ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Ah. Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo, James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas. Remédio. Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Pra trás. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Pronto. Pronto. Você pode andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... Qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontrem ele. Cuide das janelas. Tá. Para os tiros valerem a pena. Eu já fiz isso antes. Muito bom, garota. Atrás de você! O infectado! Você não estava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. Vamos, vamos! Vamos! Deixa eles entrar ali pela janela. Vai direita! É, continua assim. Vai direita! Nada por aqui. Gostei, um monte deles vindo pra cá. Vamos! Quer dizer, vamos! 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 Não, 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 não. Nada por aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos. 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 Peguei ela. Venha para cá. Vamos. 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 Merda. Oh. Vamos. Tira no cavalo. Tira no meu disparo. Oh, cara. Não. Merda. Ok.